A tragédia da falta de acesso à alimentação básica se intensifica no planeta. O Programa Mundial de Alimentos anunciou nesta segunda-feira que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões. A Agência das Nações Unidas ressaltou ainda que a fome aguda disparou em todo o mundo. O aumento em relação aos 42 milhões de pessoas registrado no começo do ano se explica em grande parte na avaliação que inclui 3 milhões de afegãos. De acordo com a agência, conflitos, mudanças climáticas e a covid-19 contribuem diretamente no número de pessoas que passam fome. O Programa Mundial de Alimentos disse que o custo de evitar a fome no mundo chega agora a 7 bilhões de dólares, contra os 6 bilhões e 600 milhões de dólares no começo do ano. O programa adverte que as formas de financiamento tradicionais estão saturadas. As famílias que enfrentam a insegurança alimentar aguda são obrigadas a tomar decisões devastadoras, casando filhos antes do tempo, retirando os mesmos da escola ou alimentando as crianças com insetos, folhas silvestres ou cactos. As secas no Afeganistão se somam ao colapso econômico e levam as famílias ao limite, enquanto na Síria, 12,4 milhões de pessoas não sabem de onde virá a sua próxima refeição. O aumento da fome também é observado na Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi. A agência, que em 2020 venceu o Prêmio Nobel da Paz, considera que o planeta enfrenta um dos cenários de fome mais graves da história recente. Por este motivo, decidiu lançar a operação mais importante desde sua fundação em 1961, direcionada a 139 milhões de pessoas nos 85 países em que opera. E aqui nesse caso!